Bom, estamos saindo aqui agora da Ruta Nacional 40, estamos saindo do quilômetro zero, vamos tentar mostrar aí a rota inteira para vocês aí, inicialmente a gente veio aqui na Pinguineira, vimos ali alguns pinguins, fica bem próximo daqui, fácil de encontrar, depois eu vou deixar um vídeo aí também para o caminho que a gente fez da Pinguineira até aqui, e aí agora a gente começa uma saga aí de 5.080 km, inicialmente a gente agora está indo para Puta Loyola, se eu não me engano acho que é esse o nome, é uma estrada toda de hippie, vocês vão ver uma estrada não muito ruim, mas também não muito boa, dá para trafegar, 4x4 vai tranquilo, outros carros baixos também vem, só com um pouco mais de cuidado aí. A cidade maior aqui na região é Rio Galego, a gente vai passar por ela, lá vai ser um ponto de abastecimento, nessa série de vídeos aí da Ruta Nacional 40, a gente vai tentar passar algumas informações da rota, o que que é importante, aonde tem que se atentar, algumas quilometragens, vou tentar disponibilizar aí o arquivo da rota, os caminhos aonde a gente vai entrar dentro da cidade, geralmente vai ser para hospedagem, para parar para comer e para abastecimento, então vai ter um pouquinho de fora da Ruta 40 alguns trechos. hoje é dia 18, são meio dia e 45, um lugar muito muito vento, nós estamos no dia 21 da expedição, para quem tem acompanhado a gente aí, a expedição que a gente foi até Ushuaia, passamos alguns dias na Ushuaia, pegamos neve e aí agora a gente voltou para cá, para essa região, para começar então essa rota, que é uma das rotas mais emblemáticas que tem aqui nas Américas, acredito eu que ela só perde para a Rota 66, a 66 lá nos Estados Unidos, mas é uma rota aí que muito viajante deseja fazer e acho que a gente vai tentar e se Deus quiser conseguir fazer essa rota. Esse trecho aqui agora até Punta Loiola, ele é meio complicado, a gente colocou aqui no GPS, estou usando o Google Maps, é um trajeto até bem próximo do Punta Loiola e aí a gente vai ver se esse caminho vai dar bom. É, não tenho certeza, porque não tem placa, a gente tem a placa inicial lá, a gente tem a placa inicial da Rota 40 lá no início, mas durante todo esse percurso aqui agora a gente não vai ver Rota Nacional 40 e aí fica meio que incerta essa parte né, então a gente traçou uma aqui, eu espero que seja essa, eu espero que seja essa, pelo que a gente analisou no mapa, lá em Punta Loiola a gente viu a placa lá, e aí eu acho que vai dar certo, até lá está dando mais ou menos aí uns 125 km, todo ele de hippie. Então esse vai ser o nosso trajeto aqui nessa parte aí, aí a gente vai passando algumas informações durante o vídeo, caso seja necessário aí, algumas observações que a gente foi encontrando aqui no caminho. É um caminho aqui que está dentro de área petrolífera, tem algumas empresas né, que trabalham aí, que parece com extração de petróleo, tem também criação de ovelha, né, ovinos aí, a gente vai encontrar várias na vinda pra cá. Então vai ter bastante animais na pista, tomar um pouco de cuidado, tem os animais silvestres também, a gente viu coelho, raposa atravessando a estrada, aí eles já são ligeirinhos, do nada eles cruzam a estrada aí, vamos ver se a gente acaba pegando nas imagens aí algum, certo? Mas fique atento aí também, vamos lá para o nosso destino aí, vamos ver se vai dar bom aí, o nosso início aqui da Rota Nacional 40, né, começa com hippie. Muito vídeo que a gente vê aí no YouTube, fala muito dos terríveis, 73 malditos, né, que está ali perto da região de Alcalapate, mas pouco se fala desse trecho, né, e eu vou falar para vocês, a gente fez o 73, vamos fazer de novo, vamos mostrar mais à frente aí. Eu achei esse trechinho aqui pior, né, possivelmente se você sair de Rio Galegos, que está a 135 km aí, até aqui para depois voltar de novo. É um trajeto bem, bem demorado, né, vamos assim dizer, vai aí para duas horas e meia aproximadamente, para daí você pegar asfalto lá na região já de Galegos. Então essa aqui é uma parte que poucos contam, que a gente vai mostrar aí também. Se você tiver alguma dúvida aí também sobre o trajeto, né, se quiser colocar aí nos comentários, a gente vai tentar ajudar em cima da nossa experiência, do que a gente viveu, do que a gente passou, tá? Por garantia, pessoal, estamos levando aí 40 litros de combustível reserva, tá? É, a autonomia do Dímine aí fica em torno de 380 a 400 km, Então precisa ficar um pouco atento também com o combustível, ficar sem combustível parado na estrada. Não deve ser uma coisa muito boa aqui nessa região. A verdade é que está sempre passando aí a galera de expedição, os turistas, Então, de certa forma, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai conseguir socorro. Vai conseguir apoio aí. Mas, melhor prevenir, né, que remediar. E aí a gente colocou em cima do teto, dois galões, e algumas fotos, para quem acompanha a gente aí no Instagram, vai estar vendo outros galões, que estão carregando um total aí de 6 galões. Esses outros galões aí é da galera dos outros carros, a gente comprou esses galões. A gente comprou esses galões lá no Chile, num preço bem bom, eles são galões próprios para gasolina e tudo. E aí a gente aproveitou o preço lá, e aí trouxemos. E aí, viajamos bastante na expedição aí, fácil, tem lugar para amarrar com a cinta aí dentro do carro. Para quem quiser começar a Ruta 40, aqui por baixo, né, pelo quilômetro zero, recomendamos aí dormir em Rio Galegos, para que a cidade aqui com mais estrutura, próximo do início da Ruta Nacional aqui. Dentro do carro, o turminho está bem bom, né, mas quando sai lá fora, está muito vento, vento frio, apesar desse sol aí, né, ontem choveu, ontem a gente cruzou, né, vindo do Chuaia, chegamos aqui em Rio Galegos com chuva, bastante frio, o frio continua, mas o solzinho está quente, está bom, mas o vento atrapalha bastante aí. Para vocês terem uma ideia, agora a gente está andando aí numa média de 45 km por hora, a gente vai tentar colocar na íntegra, todo o trajeto, é, vindo preparado aí para poder fazer todo o registro de todos os lugares que a gente passar, mostrar a Ruta 40 Nacional, como ela realmente é, e não simplesmente aqueles pedaços, né, de rível, que a galera gosta de mostrar, e tudo mais, mas tem muita parte asfaltada, a grande maioria dela aí é asfaltada, vou seguir o caminho pelo Google Maps, onde está lá o registro da Ruta Nacional 40, tá, existe algumas bifurcações, se você colocar no GPS, ele te direciona para outras rotas, então tem que ficar um pouco atento, porque senão você acaba pegando outras rotas alternativas, vamos ver que em alguns momentos a Ruta Nacional 40, ela se mistura com outras rotas, nesse momento aqui agora, a gente está com a Rota Provincial 1, se eu não me engano, acho que é esse o nome, e essa Rota Provincial 1, ela faz parte aqui também da Rota Nacional 40, e essa Rota Provincial 1, ela faz parte aqui também da Rota Nacional 40, e essa Rota Nacional 40, Mesmo estando aí de jipe, né, com o pneu preparado e tudo mais, é importante passar aí numa expedição com caudela nessas poças d'água, tentar desviar, pra não ter nenhum problema aí, né, no carro, ter bastante atenção, minha vontade era passar voado nessas poças d'água aí, levantar lama pra tudo quanto é lado, aí as ovelhinhas aí, olha que coisa linda, aí, tudo correndo, então são algumas fazendas, tem centenas e centenas de ovelhas, em 300 metros, vire à direita. Então, ó, agora mesmo tinha uma entrada à direita que o GPS mandou eu virar ali, só que tem uma cancela, e não vou arriscar passar por ali, porque eu tô olhando no mapa aqui que tem uma alternativa mais à frente, e talvez essa pode ser a mais viável. Vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tá bem baixo, né? Tão quase aí o nível do mar. E a previsão é passar de 4 mil metros de altitude. Vai subir bastante aí na nossa roda. Uma coisa interessante que tem aqui é os mataburros deles, que é esse aqui, ó. Esse tipo de mataburro, pra gente aqui no Brasil é mataburro, pra eles chama guarda guanaco. O mataburro deles chama guarda guanaco. Aqui é um animal que tem muito aqui na região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Costelinha de vaca, pra variar. Tchau, tchau. 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 Uma coisa que tem bastante atenção aqui é não andar muito próximo do caminhão, de carro, pra não voar pedra no para-brisa e a ultrapassar, tentar ultrapassar o mais distante possível. A gente já viu relatos aí do pessoal que teve para-brisa quebrado, trincado. Que força, é uma pedra no para-brisa aí. Que força, é uma pedra no para-brisa aí. Tchau, tchau. 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 Os cantinhos da estrada são sempre os melhores. Mas tem que ficar atento também. Se não, entra no buraco aí. Acabamos de um aqui agora. Os ventos aqui nessa região são muito fortes. Muito, muito fortes. Olha uns patinhos ali, uma família de patinhos. Olha que legal. 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 Tchau, tchau. Uma estrada larga pra caramba, um pouco movimentada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal de moto aí fazendo a Ruta 40. Ruta 40. Ruta 41. 1.300 metros Continua em frente Continua em frente Continua em 3 km Continua na luta provincial com 5 km Continua em frente